Olá, queridos, tudo bem? Eu sou a professora Cristina Braga e nós estamos fazendo uma leitura aqui de um livro muito importante que é Anos de Chumbo e Outros Contos de Chico Buarque. Convido você a conferir aqui no canal os contos deste livro muito, muito interessante. Vamos ao conto de hoje? O conto de hoje é Copacabana. Muito interessante. Preciso que você tenha várias referências para conseguir compreender essas informações. E ele é interessante porque ele é bem louco, bem psicodélico, com muita mistura de realidade e fantasia. Acho que você vai gostar bastante. Mas vamos lá? É um conto pequenininho, tem oito páginas e o narrador é um narrador em primeira pessoa. Esse narrador, ele é um menino de 16 anos, de pele branca e ele trabalha, vamos dizer assim, como cicerone. Sabe o que é um cicerone? É como se fosse um guia. É aquele que apresenta a cidade para pessoas que não a conhecem. Normalmente turistas. Esse menino de 16 anos, ele é um cicerone, ele tem pele clara, ele tem síndrome do pânico e ele não pertence à alta sociedade. Nossa narrativa, ela vai acontecer em Copacabana, claro, né gente? Já sabemos que todos os contos de Anos de Jumbo se passam no Rio de Janeiro. E aqui a gente tem o bairro de Copacabana. E no bairro de Copacabana temos um imponente hotel, que é o Copacabana Palace, que fica ali na Avenida Atlântica. A narrativa, ela acontece mais ou menos nos anos 1960, 1970. Então, isso tem total relação com o título do livro Anos de Jumbo. Vamos começar a história. Então, o cicerone, ele vai começar a trabalhar. Primeiro parágrafo, acompanha comigo. Quem ele vai ciceronear pelas ruas de Copacabana. Em conversa com Pablo Neruda, no hotel da Avenida Atlântica, ele me contou que o corpo de Walt Disney estava congelado em um local secreto à espera da cura do câncer. Francamente, eu acreditava que Neruda fosse falar de poesia, quando me dispus a lhe apresentar a noite de Copacabana. Mas ele parecia cansado de ser Pablo Neruda. E sem paciência para jornalistas e fotógrafos, que o aguardavam na calçada da Avenida, me pediu para sairmos por uma porta lateral. Era uma porta giratória, o que talvez me tenha desnorteado, pois sem querer o conduzi em direção oposta à beira-mar. Bom, aqui nós temos a menção a Pablo Neruda. Gente, Pablo Neruda é um escritor chileno, ganhador do Prêmio Nobel de 1971, uma celebridade. Então, o nosso cicerone vai apresentar a noite de Copacabana para quem? Para Pablo Neruda. Só que Pablo Neruda não tem uma história muito convencional. E é claro que ele trocou a orla, o glamour, os espumantes da praia de Copacabana, pelo outro lado de Copacabana. Os bares, os botiquins, onde tem gente, onde tem povo, onde a conversa é mais gostosa. Só que nessa hora, gente, de sair pela porta giratória, o nosso narrador cicerone vai para um lado, o Neruda vai para o outro e ele se perde. Ele se desencontra. Veja que situação. Aquele que deveria conduzir a celebridade, perdeu a celebridade. E ele começa a andar pelas ruas de Copacabana, procurando o Neruda sem comprar. Já está aflito, já está preocupado. Ele começa a pensar, meu Deus, será que vai acontecer alguma coisa? E ele vai descrevendo o lado de Copacabana, que não é aquele glamourizado. Muito interessante, porque as desigualdades sociais vão ser muito presentes na narrativa. O cicerone começa a ficar preocupado. Meu Deus, o que será que vai acontecer com Neruda? Neruda não está acostumado aqui no Rio de Janeiro? E será que pode acontecer um assalto, um sequestro, um golpe? E ele começa a ficar bastante aflito. O tempo passa e ele já diz que tem dificuldade de andar pelas calçadas. Porque aqueles moradores de rua que ali habitam, né? Já estão se preparando para dormir, já estão se acomodando. E ele tem que desviar desses andarilhos e desses moradores. Mostrando um outro lado de Copacabana. Mas ele não encontra Neruda. Não encontra Neruda e volta ao hotel. Será que Neruda voltou ao hotel? Pegou um táxi? Já está lá e eu aqui aflito procurando por ele? Só que a aflição, gente, tem outro motivo. O cicerone começa a dizer assim, o que eu vou dizer ao Borges? Para tudo, né gente? Jorge Luiz Borges. Temos aí um outro escritor, uma outra celebridade. Um escritor argentino reconhecidíssimo. E pelo que a gente entende até agora, foi o Jorge Luiz Borges que pediu ao cicerone que tomasse conta de Neruda no Rio de Janeiro. E o cicerone simplesmente perdeu a sua celebridade. O que ele diria a outra celebridade? E quando ele está nessa agonia, a gente confere o que o texto diz. Acompanhem comigo. Naquela agonia, Neruda, de fato, não voltou ao hotel até de manhãzinha, quando adormeci numa poltrona do saguão, depois de esperar por ele a noite inteira. Despertei com o dia alto, desconfiando que o passeio com Neruda fora um sonho, quando vi a Alva Gardner sair do elevador. Gente, peraí. Foi um sonho? Isso não aconteceu de verdade? Sabemos que o Neruda não voltou. Mas sabemos também que ele está lá no saguão do hotel e ele acabou de ver a Alva Gardner. Quem é? Uma atriz belíssima, famosíssima, desse período, anos 60, anos 70. E para nossa surpresa, continua assim. Infelizmente, nunca estive com Neruda, nem jamais falei com Borges. Mas o que é isso, afinal de contas? Ele não era o Cicerone do Neruda, a pedido de Borges? Gente, ele acabou de dizer aqui, ó. Nem conheço esses dois. Nunca estive com eles. Vamos continuar. Copacabana, essa sim, eu conhecia. De ponta a ponta. Mas mesmo morando diante do mar, às vezes me sentia contaminado pelo lado sombrio do bairro. Bem, agora a gente já sabe, né? Que a narrativa tem caminhos absolutamente surreais. Ele acaba de citar personagens que depois ele diz que nem conhecia. E ele começa a falar um pouquinho dele. Neste momento, ele vai falar dele. É um morador de Copacabana. Não pertence a esse mundo de alta classe social. Mora distante do mar. E falando dele, ele vai dizer que de frente ele é uma pessoa até de boa aparência. Tem pele clara, pele branca, olhos claros. Que de frente está tudo bem. Mas que de costas nada vai bem. Porque as suas costas tem vários problemas na pele. E ele começa a citar espinhas, cravos, quistos, furunculos. Ele tem muita vergonha de mostrar sua pele. Tanto que quando vai à praia, não vai sem camisa. Ele acaba colocando a camisa. E isso deixa muito desconfortável. Porque ele fala que ir à praia usando camisa é coisa de suburbano. E ele não quer mostrar o lado suburbano dele. Isso deixa tão desconfortável que ele para de frequentar esse lado, a praia, a orla. E começa a se recolher a ruas do interior do bairro, jogando futebol com os filhos das empregadas. E ele comenta que se sente muito bem, que ali não há julgamentos sobre a sua pele. Já aí a diferença entre negros e brancos que vai ser abordada no conto de maneira muito sutil. Bem, essa parte em que ele se revela é interrompida bruscamente. Mas ele comenta que à noite tudo é diferente. Porque ele tem um terno bege. E ele pode desfilar na Avenida Atlântica. Passar pelos hotéis muito requintados. E com uma boa aparência se apresentando bem. A narrativa mais uma vez é interrompida nesse sentido. E ele está no hotel. Ele está no hotel, olhando para o elevador. Lembra que ele falou que desceu no elevador a Hava Gardner, aquela atriz? Pois é. E ele comenta assim, ah, Neruda me contou que a Hava Gardner uma vez teve um episódio com um crôner aqui do bar do hotel. Muito louco, né gente? Porque ele acabou de dizer que não conhecia o Neruda. Apesar de ter sido o Cicerone do Neruda. Agora ele está contando uma história que o Neruda contou para ele. Bom, seguindo. A Hava Gardner sai do elevador e está esperando os serviços dele de Cicerone. Ele pergunta para onde ela quer ir. Pensa bem que ele já perdeu o Neruda no início da história. E se é que isso realmente aconteceu. A Hava Gardner diz que ela não quer ir à praia, que ela não quer ir ao pão de açúcar, que ela não quer ir ao Cristo Redentor. E o Cicerone, narrador, começa a ficar confuso porque são os pontos turísticos aos quais ele costuma levar as pessoas. E pergunta para onde a Hava Gardner quer ir. E ela responde, eu quero ir ao Morro da Babilônia. Ele estranha e fala, quer ir ao Morro? E ela justifica, sim, eu quero ir ao Morro da Babilônia. Porque lá foi filmado, lá foi gravado o filme Orfeu Negro. Ao qual eu já assisti várias vezes. E aí, gente, vamos parar um pouquinho para falar de Orfeu Negro, né? Orfeu Negro é uma narrativa de Vinícius de Moraes. Foi adaptada para o cinema pelo Camus e ganhou vários prêmios. É uma adaptação de uma tragédia grega, né? O Orfeu. Mas se passando no Morro do Rio de Janeiro com personagens todos negros. Muito interessante a pesquisa sobre Orfeu Negro. Não deixe de fazer. E ela diz, é pra lá que eu quero ir. Eu quero ir, eu quero visitar o Morro da Babilônia. Porque lá foi dirigido esse filme e eu quero conhecer. Só que o Morro da Babilônia, gente, não é um lugar tão simples assim de ir. Fica ali entre Botafogo, Copacabana, Urca. O Cicerone sai do hotel, tem um carro conversível na porta. Ele fala em inglês com o motorista que ela quer ir ao morro. Eles entram no carro, só que o motorista só vai até determinado ponto, até o pé do morro e fala, aqui eu não subo. Aqui eu não subo porque é muito perigoso. Quando ele vai dizer pra Alva Gardner que não tem condição de eles subirem, Acompanha comigo. Vamos lá. O que que acontece? Enquanto eles ainda estavam no carro, as crianças da favela já trepavam no capô do carro quando ela me convocou a acompanhá-la a pé morro acima. Logo os moradores mais crescidos reconheceram a grande estrela e começaram a lhe pedir autógrafos. E naquele empurro-empurra não faltou quem beliscasse e apalpasse a bunda. Foi aí que um valentão, uma Harley Davidson, com ares de chefe do tráfico, dispensou a turba. Quando Alva montou na garupa da moto, lembrei-lhe que ela era casada com Frank Sinatra. Como não me atendesse, avisei da sua filmagem noturna logo mais. Mas o ronco da moto abafou minha voz. Voltei ao hotel sem saber como me explicar ao diretor do filme, John Hustle, que deixara Alva Gardner aos meus cuidados. Gente, esse Cicerone aí, eu vou te dizer, né? Que ele perdeu de novo a sua celebridade. Lembra quando o Borges incumbiu o Cicerone de cuidar de Neruda? Ele perdeu Neruda. Agora o diretor do filme incumbiu o Cicerone de cuidar da Alva Gardner. E ele perdeu a celebridade novamente. Mas daqui a pouco a gente descobre que nada disso está acontecendo, né? Então está tudo bem. Encontrei o ABB com o ator Richard Burton na piscina do Copacabana Palace. Os dois aparentemente despreocupados com o sumiço da diva problemática. Aliás, já estavam de olho numa substituta. Atriz alemã, Romschneider, que vi deitada numa espreguiçadeira lendo o roteiro de A Noite do Iguana. Vejam quantas pessoas da vida real dos anos 60 e 70 aparecem aqui na narrativa, né gente? Então, ele voltou, perdeu a aba, que subiu o morro e não quis mais saber de nada. Mas parece que o diretor não está muito preocupado. Parágrafo seguinte. Infelizmente, não tive o prazer de conhecer John Hustle nem Richard Burton. Ao passo que Romschneider nunca foi cogitada para a Noite do Iguana rodado com a Alva Gardner no México. Quanto a Pablo Neruda, morreu 12 dias depois do seu amigo Salvador Allende que se matou para não dar esse gosto a Pinochet. Aí, gente, vem toda uma situação do Chile, né? A gente tem o Allende com uma visão mais progressista, a gente tem o ditador Pinochet. Toda pesquisa é necessária para você conhecer essa realidade. E aí ele acabou de dizer que não conhecia ninguém. A esse ponto, nós nem vamos mais ficar surpresos. Muito bem. A narrativa continua e ele diz que parou de ficar pensando em celebridades. Parou. Porque não dava para ficar sonhando com artistas, não gostava mais de fazer isso. O tempo passou, mas teve um dia que ele voltou à Copacabana. Da última vez em que estive numa avenida atlântica cheia de gente esquisita, minha cabeça rodou e vi tudo preto. Busquei abrigo no Copacabana Palace, onde Pablo Neruda me contou que Romy Schneider também tinha síndrome do pânico. Tudo começou quando ela descobriu que o tio Adolfo, que assentava no colo e beijava suas bochechas de criança, outro não era senão Adolf Hitler, íntimo de sua mãe. Aí, gente, né? Mais uma vez nós temos aí personagens da história inseridos na narrativa. Ele vai contar que encontrou a Romy Schneider, que esteve com ela na piscina, ela pediu um cigarro, ele não tinha a marca de que ela gostava. Vai contar que ele foi com ela a um baile de carnaval, tentou traduzir para ela marchinhas de carnaval como Mamãe Eu Quero, imagino como isso deve ter saído em alemão, né? E ele estava se divertindo lá com essa companhia mais do que agradável, quando ele estava prestes a beijá-la, dois grandalhões o tiram de dentro daquele salão nobre. Colocam no elevador e ele desce, ele vai para o subsolo, ele vai para o porão do hotel. O elevador desceu a uma velocidade tal que por pouco o estômago não me saía pela boca. Quando a porta se abriu, me vi cara a cara com um general de nome basco, Etch Goyen, Etcheverria, cuja cara não me era estranha. Perguntei-lhe se não nos havíamos deparado 40 anos antes no quartel, mas ele me informou que tal entrevista se dera com seu tio, que já na época me repreendeu por andar com comunistas. Antes que eu pudesse me defender, ele chamou seu ajudante de ordens, um tipo de bigodinho que me lembrou o Walt Disney. Este me levou para um mafoar recém-instalado na Praça do Lido, onde eu deveria liberar a criança que nas palavras dele ainda pulsava dentro de mim. Fui em estado a andar no trem fantasma na montanha-russa, no carro de dar trombada, dei voltas na roda gigante e tive náuseas. Pedi licença para ir embora, mas o Walt Disney me apontou um rinque de patinação no gelo, a maior atração do parque. Com efeito, o rinque estava tão lotado que ninguém podia se locomover. Já estamos no finalzinho. As pessoas se acotovelavam olhando para o chão e havia um corpo no fundo do gelo. Não deu para ver direito, mas acho que era o Pablo Neruda. E assim acabou o conto. Gente, em meio a loucuras, a idas e vindas, a sonho e fantasia, a episódios absolutamente desconexos, nós temos uma abordagem muito interessante sobre a geografia de Copacabana, sobre as desigualdades sociais, o lado rico e o lado pobre, o lado marginalizado e o lado glamourizado. Nós temos uma referência à dificuldade de se encaixar nos padrões sociais, dependendo da sua aparência, da cor da sua pele. E nós temos aí também uma informação muito interessante. Há um período de ditadura, de tortura, porque não foi à toa que ele foi retirado do salão e levado para os porões do hotel por um general. Aos cuidados de um general. Então, o conto Copacabana vai mostrar a vida, um pouco da vida e os sonhos de um Cicerone de 16 anos no Copacabana Palace, que recebe celebridades com as quais, na verdade, ele sonha e mostra também a sua realidade social, com ênfase nas desigualdades que aquele bairro proporciona. Muito interessante, gente. Agora você vai correndo ler o texto original. O conto Copacabana, do livro Anos de Chumbo e outros contos de Chico Buarque. Um beijo e até o próximo! Tchau! Tchau!